As ações dos bancos estão baratas ou é cilada? Se você pega o gráfico do preço das ações dos bancões brasileiros, você pode distribuir eles em dois períodos. O primeiro período, a época de ouro, 2017, 2018, 2019. E aí você tem a segunda parte, que é 2020 e 2021. Aqui, por exemplo, estão as ações do Banco Itaú. Você vê aqui, 2016, 2017, 2018, 2019, veio crescendo a toque de caixa. Só que de 2020 até o momento que nós estamos trocando essa ideia, as ações caíram 20%, quase 21%. No Banco Bradesco não é muito diferente. A mesma coisa, crescimento das ações naquele período que eu falei para você, aí começa 2020 até o nosso momento aqui do bate-papo, caindo quase 27%. O mesmo raciocínio vale para o Banco Santander. Mesma coisa, galera. Crescimento das ações durante a primeira fase aqui do nosso gráfico e na segunda fase, queda das ações de quase 21%. E o Banco do Brasil passou pelo mesmo processo, só que com maior intensidade. Dá uma olhada aqui no crescimento das ações do Banco do Brasil. Cresceu muito bem, obrigado. Foi excelente. Só que daí, em 2020 e 2021, as ações caíram quase 45%. Quase metade do valor de mercado foi embora. E existem alguns fatores para essa queda. O primeiro fator é a queda dos lucros dos grandes bancos. Em 2020, os grandes bancos brasileiros tiveram a maior queda nos últimos 21 anos de história no seu lucro líquido. Se você juntar todos, você vai perceber que a queda foi de 24% no lucro. E não apenas isso. Por que o pessoal gosta bastante de investir em banco? Por causa do juros sobre capital próprio e os dividendos. E você percebe que em 2020, todos os bancões da Bolsa, eles reduziram o pagamento de proventos aos investidores em quase 49% comparado ao ano anterior. É bastante coisa. Esses fatores foram muito importantes para essa queda que você viu nas ações. Mas e agora? Como é que está o cenário hoje? Porque está para trás, já não conta. A gente quer saber do futuro. E é isso que eu vou contar para você aqui no vídeo de hoje. Mas não sem antes você dar aquela aprovada marotíssima na PEC das curtidas aqui do canal para que você consiga se juntar com a base aliada e aumentar os recursos do partido by hold tirando os recursos do partido da oposição. E também não esquece de negociar aquele cargo comissionado para o seu sobrinho vagabóide que não quer fazer nada da vida, mas que vai ganhar dinheiro sem trabalhar um dia sequer para a sua sogra parar de encher o saco, clicando aqui em se inscrever e acionando o sininho para receber todas as notificações do canal. Você acompanhou meus últimos vídeos, você viu que a taxa se liga, vem subindo, vem subindo, vem subindo e não tem perspectiva para parar por aí não. Na verdade o mercado está esperando muito mais. A taxa de juros impacta diretamente no resultado dos bancões. Por quê? Porque interfere diretamente na receita que os bancos cobram dos juros com seus próprios clientes. Receita cobrada dos juros com os clientes sobe, lucratividade sobe também. Além da subida da taxa selic, tem alguns pontos também, cara. Crescimento da economia está voltando a níveis antes da pandemia. E a gente também tem expansão da carteira de crédito, o volume de dinheiro emprestado pelos bancões está crescendo a cada trimestre que passa, desde o pior momento da pandemia até agora. Você sabe que nós temos canais que falam só de ações no Brasil, canais que falam só de ações nos Estados Unidos, mas os Robin Holders não se restringem a nada. Eles são bem mais ágeis. Eu acredito que para a sobrevivência, não apenas no mundo animal, mas também no mercado financeiro, é a sua capacidade de adaptação, é a sua agilidade que conta. Por isso que eu sempre trago opções não apenas brasileiras, mas também do mundo inteiro para você comparar. Por exemplo, a gente tem aqui embaixo Itaú Unibanco e Banco Bradesco. Por que está em amarelinho? Porque o PL amarelinho está na média. Então você vê que o JP Morgan está meio que na média do PL e dos bancos brasileiros. Mas tem bancos que estão sendo negociados bem mais baratos. O Mitsubishi Financial Group, que é negociado aqui na Bolsa de Nova Iorque, está com PL inferior. O Citigroup também está com PL inferior. Agora você tem o HSBC, que também é negociado na Bolsa Americana, está com PL um pouquinho mais esticado, assim como o Bank of America. Então a primeira coisa que a galera fala, porra Bradesco, Itaú, PL de 10, baratíssimo, barganha, tem que fechar os olhos e comprar sem pensar duas vezes. Calma, porque você está vendo que o PL dos bancões ao redor do mundo não está muito diferente dos bancões brasileiros. É claro que alguns estão mais caros, mas não é aquela diferença assim, o Itaú está 10, o Bradesco está 10, o Deep Morgan está 70, o Citigroup está 80. Não, não, não. Coisa que inclusive a gente vê no mundo da tecnologia, não é esse o cenário aqui nas ações dos bancos. A gente entendeu o porquê da queda, teve motivos para a queda, caiu o lucro, caiu o dividendo e tal, mas a gente vai ver o cenário atualizado, porque tem muita coisa que mudou além da crise sanitária, que eu vou explicar para você aqui. Tem aquele papo que as fintechs estão arrebentando com os bancões. Ah, fintech aqui, fintech lá, beleza, cara, a gente sabe disso, a gente sabe que o cenário está mudando. Eu tenho conta nos bancões e tenho conta também em fintechs, não vou negar, acredito que a maior parte aqui também tem uma conta no bancão ou duas contas no bancão, como é o meu caso, e tem também uma, duas, três contas em fintech. Só que quando a gente junta todas, eu disse todas, não é as três maiores, as quatro maiores, é todas as fintechs do Brasil e compara com os bancões, sabe qual que é a diferença da lucratividade? É enorme, cara, é enorme. Só para você ter uma ideia, vamos juntar os cinco maiores bancos do Brasil, que são aqueles quatro que eu falei no começo do vídeo, somado à Caixa, que não tem ações negociadas na bolsa, 77% do mercado de crédito para pessoas físicas está com os cinco bancões e 98% do crédito imobiliário, 98, está também com os bancões. E eles juntos ainda são monstros da lucratividade. Inclusive aqui na tela você está vendo Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, que são as quatro negociadas na Bolsa Brasileira. Cada barrinha dessa daí é a lucratividade em um trimestre, desde 2017 até 2021. Então você vê, cara, que sempre foi lucrativo e aqui no auge da crise caiu, óbvio que caiu, mas não virou para prejuízo em momento algum. Pelo contrário, isso daqui está na casa dos bilhões de reais. Então no momento de crise era 13 bilhões, 12 bilhões de reais e foi crescendo, foi crescendo. E agora, segundo trimestre de 2021, dá uma olhada, é lucro recorde trimestral histórico dos quatro bancões. Então está longe de ser um fim do mundo para eles. Só que existem preocupações sim. E aqui eu sempre falo os pontos positivos e negativos, assim como a vida, cara. Na vida não tem só coisa boa nem só coisa ruim. É um misto. Não é nem preto nem branco. É um cinza. E no mundo dos bancos é a mesma coisa, cara. É uma área cinzenta, tem lados positivos e lados negativos. E geralmente o cara, quando ele é tendencioso, ah, só coisa boa, esconde as coisas ruins das fintechs. Eu vou aqui também falar as coisas boas das fintechs, porque tem muitas, por sinal. Open Banking vai trazer uma concorrência ainda mais agressiva. O que é Open Banking, cara? É o projeto Open Finance do Banco Central que pretende fazer, sabe o quê? Consolidar os dados dos clientes. E isso vai, logo de cara, aumentar a oferta de crédito, a oferta de produtos, a oferta de seguros. Por que vai aumentar? Porque vai diminuir a barreira de entrada dos novos competidores. Quando esse projeto for consolidado, as fintechs vão poder utilizar a base de dados, que vai estar acesso para todo mundo. Então, quando todo mundo tiver acesso a essa base de dados, você vai ter muito mais produtos sendo oferecidos no mercado, de todos os tipos que você pode imaginar dentro do segmento bancário. Inclusive, eu tenho meu palpite aqui. Nubank, C6, Banco Inter e também algumas outras que estão vindo meio para trás. Ali é mais esses três aí, cara. Eles têm muito a ganhar com isso daí. Por quê? Porque eles vão ter acesso à base de dados, mas eles têm uma carteira de crédito desse tamanho aqui, cara. Eles vão conseguir expandir essa carteira de crédito, se trabalhar direitinho com esses dados unificados. Então, se todo mundo vai ter acesso à base de dados, qual será o diferencial? O que vai diferenciar um banco do outro vai ser a qualidade do serviço, não apenas dos produtos oferecidos ao mercado, mas do atendimento ao consumidor, a experiência do usuário. E é justamente aqui a qualidade dos produtos dos bancões e o atendimento que os bancões dão ao público, principalmente às pessoas físicas, que está o tendão de Aquiles dos caras. É mais ou menos a mesma coisa que a gente viu acontecer na Bolsa, no mundo dos investimentos. Você lembra quando a XP começou? Quando a XP começou, cara, eles foram justamente naquele povo ali, naquela população que estava sendo mal atendida pelas grandes instituições financeiras, não estava dando aquele tete-a-tete, aquela tensão. O cara pensou assim, o Benchimol, porra, cara, que é um mercado inexplorado. E ele olhou nos Estados Unidos e viu que nos Estados Unidos já tinha acontecido essa mudança. Na Charles Schwab e tal, eu já posso contar essa história em outro vídeo, inclusive. Só que ele trouxe essa ideia para o Brasil. O cara só tem bancão no Brasil, está tudo segmentado ali, só nos caras, os caras comandam tudo. E o atendimento, a gente sabe, né, cara? Não é lá grandes coisas. E aí surgiu a XP. E aí vieram um monte de outras empresas a caminho, aquela ideia da XP. Houve a desbancarização. E hoje, a XP é esse monstro que você está vendo. Junto a Galop veio o próprio BTG Pactual, que também mudou a história junto com a XP. Hoje são gigantes aí. Uma coisa visível, cara, que eu vi assim com os meus próprios olhos, as corretoras antes cobravam preços altos. E com essa mudança, com a maior concorrência, os preços foram jogados cada vez mais para baixo. Inclusive, as corretoras começaram a cobrar taxa zero. Você sabe, hoje no Brasil está cheio de corretora que cobra taxa zero. Isso fez com que as margens das corretoras ficassem cada vez mais apertadas e muitas delas foram expulsas do jogo, cara. Fecharam as portas, caíram fora, não dava mais para elas. Então, é isso que vai acontecer com o Open Banking. Só que não apenas com serviços bancários tradicionais de crédito. Vai acontecer também com seguros. Vai continuar acontecendo com investimentos. Vai acontecer com tudo que você pode imaginar que tem dentro de uma instituição bancária. Mas é hora, então, de você rifar todos os bancos da sua carteira? Nunca mais saber de Bradesco e Itaú? Não. Não é assim que você toma decisões. Sabe como é que você toma decisões? Através de fundamentos. E é isso que eu vou mostrar para você. Os fundamentos dos bancões. Olha o lucro líquido do Banco Itaú nos últimos anos. De 2011 até 2020. Daqui a pouco eu vou mostrar 2021 para você. É aquela escadinha que todo investidor gosta. É claro que aqui houve uma queda do lucro. E você já sabe por quê. Porque todos os bancos brasileiros tiveram que aumentar a sua provisão para devedores duvidosos. Por quê? Fechar a economia, desemprego nas alturas. Aqueles cálculos que você fez achando que as pessoas iam ter inadimplência neste nível aqui. Você vai ter que calcular a inadimplência para esse nível aqui. Só que com a volta da economia, a volta da normalidade, as coisas voltaram ao mundo como era em 2019. Dá uma olhada aqui no gráfico. No gráfico não, nos resultados do Banco Itaú, na verdade. Aqui se você quiser, tem o segundo trimestre. Mas eu sempre gosto de pegar períodos maiores. Então, primeiro semestre, os seis meses iniciais de 2021, comparado aos seis meses iniciais de 2020. O produto bancário cresceu na casa dos 6%. Aqui você vê que a receita de prestação de serviços cresceu 9%. Mas o que mais contou foi aqui o custo do crédito. Antes tinha sido ali na casa dos 18 bilhões de reais nesse período. Caiu para 8,8%. Então, uma melhora aí, cara. Uma queda de 50% no custo do crédito. É óbvio que aqui no final esse resultado vai ser impactado positivo. Passou de 8 bilhões para quase 13 bilhões de lucro do Itaú, crescendo 60%. Outro bancão, Bradesco, é muito similar com o Itaú, cara. Olha o lucro líquido. A mesma coisa, aquela escadinha maravilhosa, crescendo a sua lucratividade ano após ano. E aí, em 2020, caiu pelos motivos que eu acabei de explicar. Mas em 2021, os primeiros seis meses, comparado aos seis meses do ano passado, você vê aqui, olha o lucro. Está vendo? O lucro líquido recorrente pulou de 7,5 bilhões para 12,8 bilhões, 12,9 bilhões. Por quê? Aqui, PDD, eu acabei de explicar para você, provisão para devedores duvidosos. Teve uma melhora muito boa. E também a gente tem que levar em consideração que a receita de prestação de serviços, assim como do Banco Itaú, do Bradesco também cresceu. Banco Santander, não difere o gráfico. A mesma coisa, cara. Crescimento da lucratividade até 2019. Aí, em 2020, aquela derrapada. Assim como nos outros bancos, receita de prestação de serviços aqui, cresceu, cara, nas bases trimestrais aqui já, tá bom? 26%. O lucro líquido aqui embaixo cresceu 102%, passando de 2 bilhões para 4 bilhões aqui no segundo tri de 2021. E a mesma coisa no nosso queridíssimo Banco do Brasil. A melhora, a melhora aqui, olha, primeiros seis meses de 2021, comparado aos primeiros seis meses de 2020, o lucro líquido do BB subiu 52%. Então, você vê, cara, aqui o motivo de melhora para todos os bancos. Claro, cada um tem a sua peculiaridade ali, um negocinho que foi melhor aqui, um negocinho que foi pior lá. Só que o grosso foi o quê? Melhor dos resultados devido a custo do crédito inferior. E custo em crédito inferior significa que a provisão para devedores duvidosos foi revertida. Aquela coisa que era tenebrosa no ano de pandemia, hoje já não é mais. Então, os resultados voltaram a ser normal. Muito diferente da galera que falava que os bancos já acabaram. E aqui vem a tela principal do vídeo de hoje para a galera que gosta de fazer análise fundamentalista, para a galera que gosta de fazer valuation. Eu coloquei Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Quais são essas três métricas importantíssimas quando você analisa a banco? O PL, o dividend yield dos últimos 12 meses e o preço-valor patrimonial. Exatamente como você está vendo nas colunas. Este número aqui em preto é o número atualizado. Então, o PL atualizado aqui do Itaú, 10,51. E aqui embaixo é a média dos últimos 10 anos. Por que isso? Porque além de você comparar as métricas com o setor, você compara o Itaú com o Bradesco, com o Banco do Brasil, com o Santander. Você tem que comparar com a história dele mesmo para saber como é que está a questão dos números. Então, é por isso que eu coloquei a média dos últimos 10 anos aqui em cinza. Isso para todos os bancos. Então, vamos lá. Quando a gente pega o PL hoje, qual que é o banco mais barato no PL? O Banco do Brasil, sem sombra de dúvidas. Quando a gente vai para os dividendos, quem é o banco que está pagando mais dividendos nos últimos 12 meses? Também o Banco do Brasil, R$6,80. E quando a gente vai para o preço-valor patrimonial, a mesma coisa. E olha que interessante, o Itaú, o Santander e o Bradesco, a média do preço-valor patrimonial sempre foi acima de 1, que é quando o mercado está pagando um prêmio em relação ao valor contábil do banco. Sempre foi, não é de agora. Só que o Banco do Brasil é o contrário. Ele sempre foi negociado na casa do 1 para 1. O valor contábil quase igual ao valor de mercado. Só que agora a gente está vendo um desconto, um desconto bem grande, cara. Ele está sendo negociado aí na casa do 0,63. Qual que é a minha conclusão sobre os bancões? Eles detêm o maior market share disparado aí no Brasil. Eles têm carteiras de créditos gigantescas, que simplesmente humilham as fintechs, a lucratividade deles é enorme, eu acabei de mostrar para vocês. Mas as fintechs, no outro lado, em geral, tem uma melhor experiência do usuário. E o Open Banking vai trazer maior competição para todo o setor. Eu permaneço otimista em relação aos bancões, conforme a economia, não só no Brasil, como no mundo, vai voltando ao normal. Já houve uma melhora, como eu mostrei para você, muito boa na provisão para devedores duvidosos. As receitas ali com serviços cresceram, os índices de cobertura são elevados. E essa subida da taxa Selic que a gente está vendo nos últimos meses, que não tem hora para acabar, vai empatar positivamente no resultado dos bancões. Cresce a taxa Selic, cresce a receita que os bancos ganham de juros sobre os seus clientes. E tudo isso que eu estou mostrando para você aqui é conhecimento, é para você aprender mais sobre essas ações e tomar as decisões por conta própria. E para você que quer aprender mais sobre como entender ações, fica aqui embaixo o convite. Primeiro link na descrição, você vai ter acesso a checklist que eu tenho para ações, para analisar negócios, e uma série de coisas muito importantes que eu dividi em quatro aulas 100% digitais gratuitas. Você clica aqui no primeiro link na descrição, deixa o seu e-mail e a primeira aula você vai receber em menos de um minuto na sua caixa de entrada, a segunda aula, no dia seguinte, a terceira aula, no dia seguinte e assim por diante. O nosso bate-papo sobre bancões chegou ao final, deixa aqui embaixo o seu comentário e a gente se vê no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima!